Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui tentando gravar um vídeo no banheiro, no celular que trava o tempo todo, mas vamos ver no que que dá, né? Então, nós chegamos a 100 inscritos no canal, muito obrigado aí por todo mundo que se inscreveu, valeu mesmo. Então, e eu percebi que muitos de vocês vieram pelo vídeo do, as lives do Padre Wander e do Evandro, né? Sobre o liberalismo é pecado, e como eu comprei o livro, né? Não sei se todo mundo sabe, mas além das lives, as lives tem esse nome por causa do livro. E eu deixei o link do livro para quem quiser comprar, eu não ganho nada com as vendas, né? E tem, inclusive, tem também o PDF do livro. Uma versão que é, tipo, do Internet Archive, que é domínio público, então não é nada ilegal também. Mas no livro, pelo menos, tem a encíclica Libertas Prestantíssimo, tem o Sílabo de Erros, e o livro é bem legal, então eu pensei em como fazer uma série de vídeos comentando também, a respeito do livro em específico. E depois fazer também, ir comentando o compêndio de doutrina social da igreja. Não que eu seja, assim, alguém que tem capacidade para fazer, tipo, grandes comentários, mas eu acho que, pelo que eu procurei, assim, ter alguma série de vídeos sobre a doutrina social da igreja, mas ninguém que, tipo, eu pego o compêndio e vai explicando, assim, ponto a ponto, né? É, tipo, algo genérico, assim, e eu acho que realmente vale a pena entrar, se aprofundar muito, assim. Eu vou fazer de qualquer forma, né? Eu vou ler esse compêndio de qualquer forma. E como eu já tô aqui, né? Melhor já aproveita e fazer uma série de vídeos. Então, provavelmente, isso vai ser intercalado com a série sobre a história antiga, né? E é basicamente isso. Inclusive, então, aproveitar que hoje já é dia de Santo Agostinho. Desejar um bom dia de Santo Agostinho pra todos. Um bom domingo. E é isso aí, a gente se vê. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. E mais uma vez, muito obrigado a todos.